Fala minha tropensana, a gente vai tá gravando mais um vídeo aqui pro canal Aqui eu vou tá mostrando pra vocês como tá recarregando pra você que só carrega com GIFT Card E um novo método de pagamento que é o site da Garena Aqui galera, vem muito mais de um monte do que você tá gastando em GIFT Card Vou tá mostrando pra vocês Aqui, vocês só entram aqui, vocês podem escolher pelo Facebook Pelo Google ou pelo líder do jogador A gente vai pelo Facebook aqui Já tá logado Tá aí, tropa Bom, tropa, aqui tem vários tipos de métodos de pagamento que você pode escolher Como boleto expresso E é o site, galera, tá na promoção, então não perca Olha aí, R$25 vai vir É, R$765 diamante mais R$689, vai até dia 2 se eu não me engano E aqui também galera, vocês podem tá indo pelo SMS da Vivo É, que é pelo crédito normal Tipo, você faz uma recarga e vai querer botar em diamante E se você quiser tá colocando, é simples galera, você só vai preencher aqui E vai em prosseguir pagamento E aqui galera, vocês vão colocar os seus dados Você vai colocar o seu nome completo, seu CPF, sua data de nascimento e seu e-mail Eu vou tá completando aqui os dados pra vocês, mas eu vou pausar o vídeo aqui pra vocês E não me roubar, né Bom galera, depois de ter completado os dados, você vai colocar o seu número de telefone Após ter colocado o seu número de telefone Vocês vão ter que, como eu posso falar pra vocês Vocês vão esperar chegar um SMS Vamos aqui Pausar o vídeo pra você não roubar, né E nem o WhatsApp e o número Tá aqui tropa A gente já botou aqui Vocês vão ter que colocar um código que vai chegar a mensagem pra vocês Vocês podem ver lá em cima, eu já coloquei Aí vocês só vão apertar em voltar pra loja E simples, a sua recarga vai chegar em um dia ou outro galera, pra sua conta Mas aqui só tô fazendo um exemplo pra vocês E vocês devem tá fazendo de outros métodos Como boleto, vocês só vão ter que ir numa lotérica e pagar Simples assim Vou botar aqui É, eu vou ter que escolher essa parte Se vocês quiserem ir no boleto, galera O método que eu recomendo de coração mesmo É o boleto expresso, galera O diamante cai uns... Uma hora depois que você recarrega Você só vai colocar aqui e tal, seus dados É a mesma coisa lá de... Do... Do... Do crédito, galera Lá da Vivo Vocês vão colocar o seu e-mail, seu nome, CPF, telefone Você não precisa ser maior de idade, galera Você pode colocar o seu CPF, você pode ser menor de idade E o valor do pedido vai ser 26,50 Você vai na lotérica Você vai ter que imprimir o papel E entregar na lotérica Mas eu recomendo mais mesmo é o da Vivo Que não precisa tirar, imprimir, entendeu? E fora os outros métodos que tem de cartão Transferência bancária Cartão via online Pra você que quer É isso Ela tem cartão de crédito E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E não recarreguem mais pela Google Play Que ali é um rumo Eu vou tá deixando o link na descrição E no comentário fixado Tamo juntinho a tropa